Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal, o amor para o signo de aquário. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, é o do Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer a leitura particular. Aquário e o amor. O aquário e o amor. Eita, aquário. O arcano maior agora para a abertura de portais. Siga o de aquário e o amor. A abertura de portais. O marro. Arcanjo Raziel. Aqui dizendo que você está pronto. Alguma coisa que está começando na sua vida e que está iniciando, tá? Aqui não é algo que você vai iniciar. É alguma coisa que já está iniciando. O marro é a carta 1. Vocês estão começando alguma coisa aqui. Fala de manifestação, cocriação, de vocês terem que ter determinação para fazerem algo acontecer. Algo que já começou, que está no comecinho. Se estiver ansioso, foque no trabalho. Porque a ansiedade é ficar premeditando o futuro, né? Antecipando as coisas. E isso causa ansiedade. Então, focar no trabalho, focar em produzir algo, evita que vocês fiquem muito ansiosos e ansiosas. Cantar e dançar. Expresse-se e desperte seus sentidos psíquicos através do poder mágico, da música e do movimento. Cantar e dançar, gente, é elevar a vibração, tá? Porque quando vocês estão para baixo, até o tipo de música, tá? Que vocês ouvem. Influencia para que vocês fiquem mais para baixo ainda. Então, tentem elevar a vibração, tá? Procurar a alegria nas coisas. Traga amor para a situação. De repente aí vocês estão levando muito a sério algo ou estão pensando em algo muito sério. Mas tem leveza, tá? Mais amorosidade. Seus sonhos precisam de um plano prático. Sair do mental para ir para o... Aqui agora. Para a realidade. E você está muito perto de alcançar o seu objetivo. Eita, Aquário! Mas muito perto mesmo. Porque aqui, ó, é uma lua que está bem grandona, ó. É como se ela estivesse crescendo. Mais que isso ainda. Aquário, vocês estão para realizar alguma coisa aqui ligada a algum sonho de vocês. Só que vocês precisam colocar isso em prática. Ser mais práticos, tá? Por isso que é o início de tudo. As coisas se iniciando. As coisas acontecendo. Vocês é que tem o poder de manifestar e de cocriar isso. Então, façam. Liberte-se. É hora de retomar o controle da sua vida. Assumir as rédeas. Porque essa carta fala muito do carro, do imperador também. Que é assumir o comando, o controle da sua vida. Flerte, estenda a sua energia alegre para os outros. Flertar, né, gente? É muito em breve. Decida claramente o que você quer para que chegue até você agora. Muitas pessoas são... Por que eu decidir claramente. Ah, hoje você fala... Ah, eu não quero ninguém na minha vida, não. Estou bem. Vou continuar sozinha e sozinha. Aí amanhã você já sente falta de alguém. Você fala... Ah, eu queria tanto ter alguém para mim. Eu queria carinho. Eu queria isso, eu queria aquilo. Então, é assim, decida o que você quer. Para chegar até você. Porque isso aqui tudo já está aqui. Na verdade, eu acho que vocês é que tem que decidir. Colocar em prática. Aquário. Porque a energia do mago é uma energia muito do aqui e agora. Do começo. Aquário e o amor. Mas vocês estão muito perto de alcançar alguma coisa. Algum sonho. Gente, vocês estão começando um romance, né? Eita, aquário. As de copas. Aqui é a página de espada. Essa é uma mensagem. Ou mensagens, né? Fala muito de verdade. De falar a verdade. De se expressar. Se expressar, falar. Aqui é o cavaleiro de copas. Cavaleiro de copas é alguém que chega para te ofertar amor. Uma declaração. Que aqui é uma mensagem. Pode estar falando muito de expressar, de falar. Alguém oferecendo o mesmo amor. Eita, aquário. Vamos abrir mais para a gente ver. A justiça. Que fala de equilíbrio, de decisão. Dez de espadas. Encerrar um ciclo, tá? Finalizar alguma coisa. Aqui é o oito de copas. Deixar algo aqui que não te satisfaz. Por isso que aqui vocês encerram, finalizam. Para vocês seguirem um novo caminho. Então, vocês deixam alguma... Eu não sei. Tem alguma coisa de mensagem? Alguma coisa de verdade? Alguma declaração? Alguém que vem te oferecer amor. E por conta disso, vocês decidem finalizar alguma situação. Deixar essa situação que não está mais fazendo sentido ir para trás. E começar um novo caminho, uma nova direção. Quatro de paus. Gente, vocês estão vendo aqui que é um casamento. Mas o quatro de paus fala de compromisso, de estrutura. E seis de espadas. A transição. Realmente seguindo um novo caminho. Então, aqui é... Não vou dizer que vocês vão trocar, tá? Uma pessoa pela outra. Não é isso? Mas vocês... Alguém entra ou entrou na sua vida. Não sei o que que é. Porque aqui já começou. E vocês decidem finalizar algo que não está mais fazendo sentido. Para vocês começarem algo novo. Pode ser um compromisso. Pode ser algo que vai te trazer muita estrutura. Mas se a estrutura, o paus, ele fala de... É progressivo, tá? Vocês constroem. Não é algo que você... De um dia para o outro, pronto. Já tem estrutura. Não é isso. Vocês constroem pouco a pouco essa estrutura. Cavaleiro de espadas. Cavaleiro de espadas. Criar estratégias. Fazer as coisas. Não ficar pensando muito, porque senão vocês não fazem. E o mesmo é de copas. O início de um romance. Vocês estão iniciando o romance aí. Iniciando um relacionamento. E cavaleiro de ouros. O caminho que é certo. Algo. Um caminho que vai te trazer estrutura. Aqui fala de... Desconfiar. Não sei porquê. Dez de ouros. De novo, falando da estrutura, tá? Um relacionamento estruturado. E o louco. Vocês darão o primeiro passo para iniciar essa nova jornada. Aquário. É isso. Tá? Vocês... Tem alguém que se declara. Vocês conhecem alguém. Vocês estão começando algo com alguém. Tá? Essa pessoa tem sentimentos. Vocês têm sentimentos com essa pessoa. E aí vocês decidem deixar uma situação. Finalizar algo que não está mais fazendo sentido na sua vida. Para começar uma estrutura com essa pessoa aqui. Que vocês iniciaram algo. E aqui vai ser realmente algo bem estruturado, tá? Não é para vocês terem medo, não. O que não estava dando certo é esse outro aqui que vocês deixam. Eu não sei se é um relacionamento ou o que que é. Tá? Vocês finalizam para seguir em frente com essa outra pessoa. O jardim. Convite. Fala de algo público também. A torre. Que é o mesmo seio de espadas aqui. A transição. Deixar no passado. O que é do passado. Início e recomeço. Paixão. Aqui é o compromisso. Fala muito de bênçãos, ó. Gente. Saia da defensiva. Tenha cautela, mas assim. Saia dessa defensiva. Vocês vão se conhecer melhor. Estão se conhecendo melhor. E aqui fala de uma grande mudança. Essa pessoa na sua vida te traz uma grande mudança. Vocês finalizando aqui um ciclo. E entendendo que vocês têm que confiar em si. Que vocês estão saindo aqui de uma estagnação. E começando algo novo. A quarta bem nítida e clara aqui. Tá? Vocês já estão. Já começaram algo com alguém. E eu não sei porque que começa a ter sentimentos aí. E aí vocês decidem. Toma a decisão de finalizar alguma coisa que não está mais dando certo. Pra vocês começarem algo mais sólido com essa outra pessoa aqui. Dá esse primeiro passo pra começar essa nova jornada. Aquário. Eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão.